Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, e eu recebi uma pergunta essa semana que eu acho que pode ser um vídeo legal por ser uma dúvida de mais pessoas. Será que eu devo aceitar um cargo mais baixo após uma parada de algum tempo aí no mercado de trabalho? Vamos ver o que a gente tem para falar sobre isso. A transição de carreira é uma das áreas bem complexas, e todos os dias a gente vai presenciando novos fatos. Então essa é uma dúvida comum, aceitar ou não um cargo mais baixo? Será que eu estou me vendendo barato? Será que isso vai atrapalhar a minha carreira? E aí eu vou voltar ao meu padrão famoso, depende. Então a gente vai ter que considerar nesse contexto vários pontos para cada um que tem essa dúvida consiga avaliar qual é a sua situação. Até porque a gente não consegue cobrir aqui num vídeo curto tudo o que pode estar acontecendo por aí. Então vamos começar assim, qual foi o motivo da sua parada? Foi um ano sabático que você decidiu viajar por algum lugar? Foi uma maternidade? Foi um curso de qualificação? Foi uma mudança na carreira? Foi um período longo de recolocação? Cada uma dessas alternativas pode gerar uma resposta diferente à pergunta sobre essa questão, será que eu devo aceitar essa posição ou não? Como a pergunta fala de aceitar, a gente deve estar falando do mercado corporativo tradicional, o emprego. Então vamos começar ali do início, vamos começar pelo contexto. Qual era o seu trabalho antes da parada? Qual o motivo da sua parada? Qual era a sua posição relativa no mercado? Você era considerado um profissional, considerado assim, excelente, acima da média? Era um profissional na média? Era um profissional iniciante? O quanto a situação do mercado mudou durante essa sua parada? E essas perguntas juntas vão ajudando você a entender qual é o cenário atual. Dependendo do tempo da parada, muita coisa pode ter mudado, né? Eu vou dar um exemplo numa área que eu conheço bem, que é a área de comunicação e marketing. Pessoas que pararam aí no mercado de trabalho por mais de cinco anos, elas vão encontrar um cenário completamente diferente. O marketing digital, há cinco anos atrás, era enviar e-mails para clientes, começar a segmentar alguma coisa. E hoje a gente está falando de novas formas de relacionamento, novas formas de mensuração, diferentes ferramentas, diferentes formas de você engajar o cliente, trabalhar, diferentes indicadores. Ou seja, toda a sua experiência anterior vai precisar ter atualizado com essas novas informações e novas técnicas. E talvez nesse tempo de parada, vale a pena incluir alguma capacitação, e sim, voltar algumas casas, como diz uma amiga querida que eu tenho. Se você tinha um cargo muito sênior e parte da sua parada foi forçada por esse cenário econômico de emprego, você deve pensar bem antes de aceitar uma posição menor ou muito menor do que você tinha antes, né? Você tem que se preparar para isso, porque com o cargo, com o crescimento na carreira, a gente se acostuma com algumas coisas. Quem tinha equipe, se de repente assumiu um cargo sem equipe, isso faz uma diferença enorme, né? E você tem que saber se você vai conseguir manter a sua performance, o seu desempenho, apesar dessa mudança de contexto, né? Nos momentos de adversidade, quando você está desempregado, aí você acaba aceitando qualquer coisa, né? Mas você precisa olhar para você e reprogramar a sua cabeça e a forma de encarar isso para que isso seja uma alternativa viável. Senão, daqui a bem pouco tempo, você vai ter uma nova parada. Muita gente reclama disso, né? Mas assim, a gente tem que se colocar no lugar da empresa. Nenhuma empresa quer ser um trampolim para outras empresas, uma sala de espera, enquanto eu procuro algo melhor. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, né? A empresa quer que a pessoa se desenvolva, quer reter conhecimento, quer produzir conhecimento. E isso é algo que é levado em consideração na hora de escolher, para uma vaga menor, pessoas muito experientes. A preparação para a reentrada no mercado de trabalho é alguma coisa fundamental. A gente acha, não, eu estou doida para trabalhar, eu preciso sair dessa rotina, então eu topo qualquer coisa. Mas se você foi uma pessoa muito sênior, principalmente, você vai ter que se preparar, de repente, para até lidar com um chefe menos experiente do que você foi, o que você é, né? Em situações que você estava acostumado a liderar, você tem que esperar por instruções. Você decidia sozinho e hoje você tem que buscar alinhamento que pode ser desafiador. Você pode ser obrigado a fazer coisas que você não concordaria se fosse você o líder, né? Não é a sua visão. Então, assim, eu tenho uma regra que eu uso para mim, que é a minha experiência, e pode ser que não funcione para você, mas eu vou dividir, né? Eu acho que tem alguns patamares que não podem ser ultrapassados, né? Então, assim, em geral, isso é um nível abaixo do que você era. Então, por exemplo, se você era um diretor, para mim, o limite inferior é ser um gerente sênior, né? Porque está ali perto, né? Em mais alguns anos você conseguiria, de repente, galgar uma posição parecida. Se você era pleno, no máximo uma gerência júnior, uma coordenação sênior e por aí vai, né? Para que esse salto não seja muito grande e para que você não tenha tanta dificuldade, assim, de transpor o comportamento que você tinha antes e o comportamento que você vai ter que ter nessa nova organização. E esteja aberto, né? Não um discurso, mas esteja aberto realmente na sua atitude, no seu dia a dia, né? A possibilidade, através do seu desenvolvimento, de crescer na sua carreira é bastante viável. Mas se você entrar de salto alto, dizendo eu já era diretor e agora que eu sou gerente, mas isso não vai levar você a lugar nenhum. Quando você é uma pessoa muito sênior, uma outra opção de reentrada no mercado de trabalho não é através das funções corporativas, necessariamente, né? Você pode empreender, você pode trabalhar com startups, por exemplo, onde os cargos são menos importantes e os projetos, né? Todo mundo trabalha de uma forma mais igual. O importante é que você analise o cenário, né? Avalie as suas chances, avalie o seu grau de necessidade, porque quem está passando necessidade em casa realmente começa a jogar isso na prioridade. E depois que você tomar essa decisão, se comprometa com ela, né? Eu tenho algumas clientes que eu fico brincando, você aceitou o emprego no mínimo seis meses sem reclamar, né? E depois um ano sem sair da empresa. Porque o que você não pode é tomar a decisão, dizer que você assume a culpa, que você se compromete e joga a culpa naquele que a única coisa que fez foi te dar uma oportunidade de abrir as portas para você, que foi a empresa. Então, eu acredito que uma pessoa muito qualificada pode, sim, assumir outras posições, mas depende muito da postura que essa pessoa vai ter e essa postura de eterno aprendizado, de contribuição, né? De fazer parte de uma equipe e não querer impor aquilo que você tinha na outra empresa. Espero que eu tenha respondido a pergunta. E se alguém tiver alguma opinião diferente ou tiver mais pontos para trazer para essa questão, eu super adoro responder essas mensagens, seja através de vídeo, seja lá no próprio YouTube. Então, passa lá, confere e vê o que mais a gente apresenta para você todas as semanas. Tchau!